Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos inaugurando aqui a primeira live após o encerramento do horário de verão que finalmente a gente unifica esse horário das nossas transmissões, porque aqui no Nordeste não tem horário de verão então a gente fazia 20 horas de Brasília, mas aqui no Nordeste era 19 horas então gostaria de saber se vocês estão me vendo aí, se estão me ouvindo, a gente vai falar, bater um papo bacana aqui eu tenho uma convidada aqui muito especial, que daqui a pouco eu vou chamar aqui para participar desse bate-papo aqui com vocês lembrando para as pessoas que estão querendo participar do coaching, enquanto que a gente vai ter boa noite, boa noite, vocês podem me dizendo aí, eu acho que mudou alguma coisa, a letra está mais fina, alguma coisa está diferente está diferente a letra aqui no Facebook, acho que mudou alguma coisa aqui nesse formato então nós estamos na semana onde vamos iniciar o segundo coaching quântico, estou chamando isso aí da evolução do coaching que a gente está trazendo a física quântica para esses conhecimentos de coaching, que é exatamente como você orientar a pessoa a chegar num objetivo, e no caso do coaching quântico é esse o objetivo maior, da transcendência, daquela de melhorar a nossa relação com nós mesmos então me diga aí, está tudo bem, está tudo bem aí, boa noite, boa noite, a transmissão está ok, a imagem está ok, que bom realmente eu estou aqui, houve uma mudança aqui no YouTube, deixa eu ver se eu vejo aqui também no meu computador porque houve uma mudança aqui no sinal, estou vendo as palavras muito pequenininhas aqui boa noite, boa noite Marcinha Campos, boa noite que legal minha gente, que bom que vocês estão por aqui então eu vou falar dessa questão que é um tema recorrente, boa noite Maria Salete confirmando aí que estaremos em breve estaremos aí em agosto lá em Porto Alegre o coaching quântico vai estar aportando em Porto Alegre, acho que é 17, 18 e 19 lá em Porto Alegre em agosto a gente vai estar levando aí o curso de coaching quântico para Porto Alegre boa noite Mônica, tudo bem querida Helena, que legal, muito bom, está revendo vocês por aqui muito bacana, e esse tema que eu vou abordar hoje, ele tem exatamente a ver com essa questão de como, certamente você pode até pensar hoje, quantas vezes no dia de hoje você lembrou-se de alguma situação negativa que você viveu no passado e quanto tempo você dedicou a sua energia você dedicou a sua energia a estar pensando sobre isso, e quanto tempo esse pensamento que levou você a uma situação negativa do passado quanto tempo isso roubou na verdade a sua energia, tirou o foco da sua atenção, tirou o foco daquilo que você está querendo realizar levou você para um território conhecido, onde você fica ali processando aquelas memórias sentindo de novo o que você sentiu, é o que a gente chama de ressentir ressentir é quando você sente novamente como se estivesse vivendo aquilo é uma situação que você está apenas lembrando, e aí é muito importante você perceber o quanto o nosso cérebro ele tem essa capacidade, olha gente, o pessoal do Rio de Janeiro, em breve a gente vai estar definindo aí também a gente está vendo aí também datas, em breve a gente vai estar falando aí quando é que vai ser o coaching no Rio de Janeiro então veja bem, imagina o quanto tempo da sua vida você perde com a cabeça pensando em coisas negativas que já aconteceram quanta energia você desperdiçou com pensamentos inúteis que não servem para absolutamente nada a não ser gerar toxinas no seu corpo, ou seja, tirar o seu foco dos seus objetivos e quantas vezes você adoeceu por estar exatamente dando corda a esses pensamentos trazendo essas negatividades, esses ressentimentos, essas dores do passado para a sua vida atual porque como eu estava falando, o cérebro, isso é uma descoberta muito interessante da neurociência comprovada cientificamente e é fácil da gente mostrar, eu costumo mostrar isso nas minhas palestras o cérebro não faz diferença se você está vivendo algo ou se você está simplesmente pensando então, olá, olá Suânia, tudo bem querido? então eu costumo dizer nas minhas palestras, pedi às pessoas para imaginar que estão com um limão na mão eu digo, pegue um limão na sua mão e pegue uma faca bem afiada, aquele limão bem suculente e abra o limão e corte em quatro pedaços, pegue agora um desses pedaços e leva a boca e aí eu pergunto, como é que você está se sentindo? só de falar, no limão eu já fiquei com a boca cheia d'água o meu cérebro, ele processou essa memória, essa imagem e simplesmente naquele momento que eu lembrei do limão eu ativei a experiência emocional associada a isso que eu vivi no passado então eu trago de volta, aciono as mesmas redes neurais o cérebro revivencia, ele ressente isso, ele sente novamente e aí o que acontece, no momento que você sente e atribui um significado ao seu pensamento você traz um sentimento, uma emoção característica disso aí e aí o que acontece é que você traz essa química para o corpo e o corpo se comporta como se você estivesse vivendo aquilo boa noite Ruth, como se você estivesse vivendo aquilo na prática mas você está só pensando, então você imagine gente que se a gente tem um treinamento adequado um treinamento emocional adequado para aprender a mudar esse caminho para também aprender a superar essas memórias de negatividade essas memórias que geraram dor, que geraram aflição geraram sofrimento, geraram tristeza, geraram decepção geraram vergonha, seja lá o que for e a gente sair dessa cilada sair dessa cilada então esse trabalho do coaching quântico que eu estou fazendo, um trabalho inédito eu estou chamando ele da evolução do coaching porque eu estou trazendo elementos de coaching mas eu estou trazendo algo que vai além eu estou trazendo as ferramentas da física moderna da neurociência da epigenética para você entender que você pode mudar essa configuração esse software, essa programação que você muitas vezes está intoxicado intoxicada, aprisionado, aprisionado por ela e que está muitas vezes destruindo vidas depressão, ansiedade, síndrome de pânico suicídios então a pessoa cria uma relação tão difícil consigo mesma onde ela não consegue se desprender daqueles pensamentos ela vive no passado e trazendo aquela memória e trazendo aquela memória e é uma memória de tanto sofrimento de tanto pesar que a pessoa chega um momento que ela diz mas não vale a pena não vale a pena estar aqui lembrando o pessoal de Portugal que está aparecendo aí que em maio eu estaria aí com o coaching em Portugal na cidade do Porto na cidade do Porto e em Lisboa essa programação ela existe e ela faz parte da nossa essência nós programamos tudo que a gente vive em si a gente cria memória e à medida que você se acostuma a visitar essa memória e você automatiza isso e transforma isso em crenças as suas crenças modelam as suas percepções as suas percepções são as lentes que você coloca para ver a realidade e chamar aquilo da sua verdade então cada um está usando uma lente de percepção diferente a grande questão é que você pode usar lentes saudáveis e lentes que podem ser lentes doentias que vão gerar essas toxinas essas toxinas que levam você a processos de auto-sofrimento de auto-punição de de baixa autoestima de não aceitação então é isso que a gente busca trabalhar dando as pistas para que as pessoas possam acessar o seu subconsciente onde é que está essas matrizes a matriz dessas crenças e ajudar a pessoa a criar novos caminhos a ressignificar criar novos significados e também se conectar ao vazio quântico esse vazio onde as novas possibilidades existem e só nesse vazio onde as novas possibilidades existem você nem está no passado nem está no futuro você está no aqui e no agora e você está se rendendo a uma nova possibilidade a uma nova estruturação da sua vida e aí eu vou quem ainda não acompanhou a programação do coaching quântico no próximo final de semana eu estarei na Praia da Pipa um lugar maravilhoso no Espa da Alma no espaço lá da minha amiga Mariles e do meu amigo Claude um espaço simplesmente fantástico uma energia extraordinária nós vamos estar lá sexta, sábado e domingo fazendo a segunda formação no coaching quântico a evolução do coaching lá na Praia da Pipa você pode ter informação aí abaixo do título da live tem o link do coaching tá certo? e tem também uma técnica que eu tenho inclusive orientado as pessoas do coaching quântico que tem duas técnicas que eu oriento as pessoas como potencializar aquilo que elas fazem e também para limpar a matriz dessas crenças dessas dores dessas toxinas associadas às memórias do passado que é o Teta Healing e que é as constelações familiares sistêmicas então são duas técnicas memoráveis tanta coisa boa surgindo hoje fortalecendo as pessoas no seu autoconhecimento e eu tenho uma convidada aqui muito especial que é uma pessoa muito querida e que eu amo muito e que tem um conhecimento extraordinário nessas duas técnicas a instrutora de Teta Healing é professora e também é terapeuta nessa área e também está fazendo um trabalho maravilhoso com as constelações familiares e eu vou chamar aqui a minha esposa Jeanne Duarte para ela falar um pouco dessa experiência como é que ela usa o Teta Healing aí nesse processo aí de superação das crenças limitantes porque é exatamente isso que a gente está falando como se desintoxicar do passado Jeanne querida boa noite Oi Oi pessoal boa noite estou muito alegre de estar aqui hoje e vamos vamos refletir um pouquinho sobre esse tema que o Wallace está trazendo hoje que tem a ver com o passado primeiro é a gente compreender que toda a nossa história inclusive nosso passado nossos pais nosso pai nossa mãe nossa família a cidade que a gente mora o país que a gente mora então tudo tem um objetivo ou seja nós temos a mãe certa o pai certo a cidade certa e o país certo para a gente viver as experiências que nossa alma precisa viver para a nossa evolução então nesse sentido primeiro é a gente integrar esse passado dentro de nós ou seja esse passado ele é nosso e a gente honra o passado porque foi através desse passado que a gente conseguiu estar onde a gente está aqui agora e que a gente parte do nosso ser nossa alma escolheu também para a gente vir até aqui viver tudo todas as experiências que a gente precisa para a gente aprender evoluir e trilhar esse caminho dessa jornada espiritual de se sentir pleno de evoluir de se iluminar como dizem os orientais então a primeira coisa é essa honro o meu passado agradeço por ele honro o meu pai eu tenho o pai certo para eu ser quem eu sou agora evoluir eu tive a mãe certa para eu evoluir e ser quem eu sou agora e vir a ser quem eu posso ser ou seja pleno nos descobrir como seres humanos plenos abundantes que tem dentro de nós tudo o que há de bom todas as possibilidades a capacidade de se sentir amada amado de se sentir importante de se sentir valorizado valorizada de se sentir bonita porque beleza é um conceito muito mais elevado do que só a parte exterior nossa imagem então a capacidade de se sentir belo descobrir nossas qualidades então tudo a gente tem dentro da gente né e a gente esquece disso a gente esquece de se perceber assim então o que são essas crenças essas crenças que a gente tem ao longo da vida muitas delas são boas e muitas delas são limitantes que nos deixam num lugar onde a gente não consegue acessar essas coisas boas que tem dentro da gente então são tudo aquilo que a gente acredita como uma verdade para nós e que a gente joga uma carga emocional muito forte em relação a essa verdade então tudo o que a gente considera como verdade e que vem acompanhado de um sabor emocional forte e a gente diz que é uma crença que a gente construiu não é então essas crenças pessoal então essas crenças elas podem surgir desde a infância não é nossas relações familiares na escola essas crenças elas também elas podem vir de épocas diferentes que a gente vivenciou nessa terra nessa jornada porque todos nós somos almas antigas aqui experienciando uma encarnação após outra essas vidas não é essas crenças podem estar dentro de nós e ser crenças que não são apenas nossa mas são do nosso entorno da sociedade do inconsciente coletivo que a gente também absorve elas essas crenças e crenças também muito profundas muito profundas de alma mesmo que a gente carrega dentro da gente e muitas vezes também crenças que a gente tem que vem no gense necessariamente não são nossas mas são de antepassados nossos são de pais mães avôs bisavôs né e que pode estar no nosso DNA e se expressar e muitas vezes a gente sabe a gente pensa assim nossa de onde veio essa crença se eu não lembro que quando eu era pequena eu não tive contato com essa crença essa crença pode ser também de antepassados nossos então o Prembaba diz que a gente para conseguir ter plena consciência do nosso propósito divino porque todos nós estamos aqui não é à toa assim como uma árvore um pé de abacate veio com uma missão específica de produzir o abacate então cada um de nós gente tenha certeza cada um de nós temos uma importância grande nessa terra nesse universo então cada um de nós isso é lindo saber tem um dom específico tem um propósito específico divino aqui para ajudar nessa evolução do planeta então como a gente consegue acessar aulas esse propósito divino como então o Prembaba diz que uma das coisas muito importantes é a gente fazer essa limpeza mesmo que o Wallace estava falando agora há pouco a gente mergulhar nesse autoconhecimento e quando a gente conseguir perceber essas limitações nossas essas crenças limitantes é que nos aprisionam e nos colocam no lugar de se sentir escasso vibrar na escassez de se sentir com medo de se sentir com raiva com ódio então essas crenças que colocam a gente nesse lugar a gente precisa mergulhar conhecer mesmo mergulhar no autoconhecimento para a gente sair limpando e à medida que a gente vai limpando evoluindo a gente vai tendo essa capacidade de conscientemente saber eu vim aqui com esse propósito esse é o meu propósito divino isso faz meu coração bater se alegrar isso faz eu me sentir acordar feliz porque eu sei que eu tenho esse dom e eu gosto de fazer aquilo então esse é o meu propósito divino então é muito importante isso limpar tomar contato se autoconhecer e tem técnicas que ajudam a isso a gente entrar num estado mais favorável para que a gente consiga acessar essas crenças e ir limpando então que bom saber que a gente pode estar nesse caminho evolutivo acessando esses conhecimentos tendo acesso a essas técnicas que nos ajudam realmente a ir limpando liberando essas crenças limitantes ancorando novas sensações novas crenças para a gente se sentir melhor se sentir mais plenos que maravilha hein gente que mensagem maravilhosa isso aqui da da Giane inspiradíssima né então certamente todos nós trazemos crenças porque o que são as crenças se não pensamentos associados com tempero emocional né da experiência vivida né e que se repetem né que se repetem né como a Giane falou tem crenças maravilhosas né então crenças que nos fazem bem né principalmente quando uma crença ela produz um efeito positivo dentro de nós e produz fora de nós né então tem coisas né do nosso comportamento aquilo que a gente acredita coisas maravilhosas da nossa educação é coisas melhores que nós construímos também através dos nossos aprendizados que a gente sente bem em pensar daquela forma né a gente se sente elevado a gente se sente forte se sente confiante né então essas crenças são maravilhosas são crenças poderosas que a gente deve estar nutrindo todo dia acordando né pensando sobre as coisas boas que nos nutram lembrando das coisas boas só que tem uma uma cilada né do cérebro que o cérebro tem uma tendência natural a nos direcionar para as coisas negativas né então as crenças negativas as experiências dolorosas como elas ameaçam a nossa sobrevivência então o ego né ele fica ali dizendo olha cuidado com aquilo cuidado então se você chega num ambiente enquanto uma pessoa que lhe lembra de uma situação negativa você diz olha está lembrado daquilo que você viveu cuidado senão isso vai se repetir não sei o que então começa aquela tagarelice que é aquela conversa interna e que você termina dando corda né aquilo e às vezes é uma coisa só da sua cabeça da sua imaginação aquela pessoa não tem nada a ver mais com isso você está ali construindo uma história e aquilo ali vai fazendo com que você traga a experiência negativa do passado de volta e aquele gere um bloqueio na sua vida comprometa a qualidade das suas relações comprometa a qualidade do seu mundo interior né porque às vezes ninguém sabe o que a pessoa está passando né às vezes a pessoa está no sofrimento tem gente que parece que exteriormente está tudo bem mas se você pudesse investigar se tivesse um filminho assim que fosse capaz de passar projetar na tela o que as pessoas estão pensando realmente a gente vê barbaridades e muitas vezes são sentimentos que a pessoa está se diminuindo está se sentindo inferior está se sentindo miserável está se sentindo com vergonha está se sentindo desempoderada está se sentindo sem reconhecimento desvalorizada então é tanta coisa que gera sofrimento e muitas dessas coisas às vezes a pessoa está criando aquilo ali porque quando ela entra naquele labirinto ela entra num caminho sem fim e aí começa a gerar toxinas no cérebro no corpo e aí desencadeia o que a medicina a pesquisa científica mostra é como isso desencadeia a fragilidade dos sistemas do corpo a gente tem imunológico cai o sistema que vira uma desordem o sistema nervoso comprometido e aí a tendência é a pessoa adoecer e o que a gente vem trabalhando exatamente levando esses conhecimentos que eu estou levando aí no coaching quântico o Jânio tem esse trabalho com o Teta Healing também com as constelações familiares é trazer essa oportunidade que o desequilíbrio que a dor está nos trazendo para que a gente possa ao invés de ir para a farmácia comprar remédio e silenciar o sintoma você dizer o que é que eu preciso aprender com isso por que é que eu repito esse mesmo pensamento por que eu estou aprisionado nele será que isso aconteceu também com meu pai será que isso aconteceu com minha mãe será que isso aconteceu com meu avô com minha avó com meu tataravô enfim às vezes tem coisas gente que vem Geânico que é experto em constelação familiar que é um tema maravilhoso às vezes vem se arrastando por gerações ninguém sabe nem de onde vem aquilo porque vem se propagando e as pessoas incorporam aquilo a sua vida como uma verdade e aí terminam atirando nos próprios pés sofrendo adoecendo e nessa cultura que a gente tem as pessoas terminam ao invés de aproveitar a oportunidade terminam sofrendo mais ainda quando entram simplesmente nessa questão da medicalização então Geânico fala aí você pode deixar o seu telefone também porque Geânico faz atendimento gente tanto pessoal nós moramos aqui em Recife ela viaja também muito como eu como presencial em Recife ela vai estar no Rio de Janeiro em breve no próximo mês vai estar fazendo dando curso de Teta Healing lá no Rio de Janeiro aqui em Recife também e ela também faz atendimento por Skype você pode fazer tanto constelação familiar como o Teta Healing é possível você fazer uma sessão para investigar uma atriz dessas crenças então seria interessante você deixar o seu telefone aí Jane que quem tiver interesse saber um pouco mais desse trabalho pode entrar em contato com você aí tá antes disso só um comentário em cima do que o Osso falou que eu achei me chamou a atenção é quando ele falou que e eu falei também que às vezes a gente traz crenças que são de antepassados e que a gente se vê repetindo padrões e formas de pensar que não são nossas e que são limitantes então por que que isso acontece no conhecimento sobre as constelações familiares isso é explicado da seguinte forma elas vêm para haver uma cura no sistema familiar então se se algum antepassado ele foi excluído da família muitas vezes é por ter um comportamento diferente por exemplo e ele é considerado fora do padrão das expectativas que a família tem sobre sobre essa pessoa porque nos relacionamentos se criam vínculos e esses vínculos muitas vezes é cheio de expectativas e que reprimem o jeito de ser de cada um então se algum membro lá atrás foi excluído então vem lá na frente pode vir um familiar que quer simplesmente se retirar da família não tem aquele impulso de ficar integrado à família mas ele ele vem com esse impulso para ser curado no sistema familiar para que o sistema familiar se abra a incluir a integrar e aí há uma cura naquela geração presente nos antepassados quanticamente nos que vêm pela frente então isso é muito lindo saber disso que quando a gente trabalha na construção familiar a gente está trabalhando no sistema familiar de agora nessa geração atual no passado e no futuro do mesmo jeito o Teta Healing quando a gente está trabalhando identificando crenças em nós através de um atendimento de Teta Healing quando a gente está em estado alterado de consciência mais vibrando na frequência Teta que ajuda a acessar o subconsciente onde estão essas memórias que é difícil a gente identificar nessa frequência que a gente vive no dia a dia em Beta então quando a gente também libera uma crença dessa a gente também está ajudando os nossos filhos e os que vêm depois e também os que estão ao lado e atrás da gente que vieram antes também a liberar esse tipo de crença então é muito lindo a gente saber disso que a gente investindo na gente no nosso autoconhecimento na nossa melhoria e bem estar a gente está ajudando também o entorno e também o planeta o inconsciente coletivo que quando a gente também libera uma crença que é do inconsciente coletivo essa crença também ela é enfraquecida lá fora aquela crença que está lá fora que a gente às vezes absorve crenças de escassez de pouca mudança de que por exemplo que o dinheiro é mal a gente cura isso na gente a gente está curando também na sociedade isso é maravilhoso e sim então vamos falar que eu vou estar eu vou estar no Rio fazendo um curso do Teta Healing para quem se interessar dia 23, 24 e 25 de março Mônica Coutrin que deve estar por aí minha parceira está organizando esse curso 23, 24 e 25 de março no Rio de Janeiro as pessoas que querem aprender a técnica do Teta Healing qualquer um pode aprender para se ajudar ou também para atender outras pessoas nessa ocasião 23, 24 e 25 de março por perto dessa data também estarei atendendo com o Teta Healing no Rio e com constelação familiar também e também atendo como ela se falou por Skype em qualquer momento que vocês sentirem no coração a vontade de fazer de ser atendido com uma dessas técnicas então é só dar um toque então meu telefone de WhatsApp que eu agendo é 81 que é o código de Recife 99334 4135 81 novamente 99334 4135 tá bom? Eu vou publicar aqui eu já vi que eu já vi que Laís acabou de colocar aí mas eu vou eu vou reforçar aqui e o pessoal aqui de Recife que quis saber quando é que Jane tem curso ela vai entrar em contato com vocês aqui porque ela vai estar dando um curso em breve aqui também e aí ela vai entrar em contato com vocês aqui depois para falar para vocês desse curso que ela vai estar dando agora aqui em Recife tá bom? tá bom então ela vai dar uma olhada aqui nas pessoas que interagiram aqui de Recife do Rio de Janeiro também que perguntaram né Vilma também lá de a Vilma lá de Curitiba tá perguntando quando você vem a Curitiba também então vamos vamos depois fazer uma turnê uma turnê quântica a gente dá para organizar isso através de saúde e conto então com certeza Jane vai estar também em junho em Portugal viu gente ela vai estar lá em Portugal fazendo atendimentos e vai também dando formação em Teta-Rilho 1, 2 e 3 de junho lá em Portugal lá em Lisboa então a gente vai estar divulgando isso tudo aí depois a gente divulga essa agenda toda aí de Jeane também e lembrando para vocês em Recife ela vai estar entrando em contato o pessoal daqui de Recife pode deixar um oi aqui que Jeane vai entrar em contato com cada um de vocês né aqui depois ou pode me mandar uma mensagem por WhatsApp que eu informo pronto vocês podem mandar novamente 819-9334-4135 é tá aí eu anotei a Laís colocou também vocês podem mandar uma já tem pessoa mandando aqui telefone e aí vocês podem entrar em contato diretamente com Jeane e quem sabe participar ou de um atendimento online ou presencial ou de um curso de formação e para quem está querendo fazer um aprofundamento aí no coaching quântico gente nós estamos com a segunda turma nesse final de semana lá no paraíso né Jeane conhece o lugar lindo da nossa amiga Amariles é o Espada Alma lá na Praia da Pipa no Rio Grande do Norte né e aí será um prazer encontrar vocês lá depois disso em março estarei em São Paulo pessoal de São Paulo 16, 17, 18 de março estarei em São Paulo também então dá uma olhada no link que está abaixo do título da live que vocês vão ver a programação completa quer dizer ainda faltam algumas cidades que eu estou fechando aí mas será um imenso prazer encontrar com vocês pessoalmente e lembrar é que utilize esses conhecimentos exatamente para que vocês possam estar desintoxicando-se dos próprios pensamentos ou seja valorizando o momento presente e aprendendo com as experiências do passado não fazendo com que a sua vida vire um fardo um fardo pesado de sofrimento porque a gente está aqui para ser feliz está aqui para se superar está aqui para aprender para evoluir então toda experiência passada faz parte de um aprendizado não é ao invés de ficar aí só se reclamando da vida se vitimizando diga assim o que é que eu preciso aprender com isso então com isso a gente muda o cenário interno e aí a gente pode sair do aprisionamento das toxinas criadas pelo mau hábito de estar ressentindo as experiências emocionais negativas então Giane vamos fechar vou passar para a Giane fazer o fechamento e lembrando que o link do coaching para você saber a programação completa está aí e que você pode entrar em contato diretamente também com a Giane para conhecer o trabalho dela que realmente é um trabalho belíssimo gente gratidão por ser ouvida por vocês estarem aí um forte abraço para todos todas quem me mandou um oizinho também aí um olá um forte abraço e que a gente possa essa noite no fim da noite antes de dormir fechar um pouco os olhos na cama isso é muito importante a gente dormir com a mente serena tranquila então é simples basta a gente fechar os olhos respirar um pouco sentir a respiração sentir o pulsar do coração e ficar um pouco nesse estado de serenidade para que a gente possa ter um sono tranquilo um sono reparador e que a gente possa acordar melhor e quando a gente tem esse sono tranquilo e reparador a partir de que a gente possa toda vez antes de dormir meditar um pouquinho então quando a gente acorda vocês vão perceber com o tempo que vem surgindo ensaios mensagens do divino para a gente quando a gente acorda que vem do nosso coração então acredite confie e se cuidem né vamos nos cuidar vamos dormir tranquilo em paz e serenando nosso coração antes de dormir meditando tá bom forte abraço beijo boa noite para vocês gente querida e como o Jeanne falou é muito importante a gente criar esse hábito bom de simplesmente serenar a mente e para serenar a mente você precisa estar conectado simplesmente com sua respiração então aproveita e aí inspira lentamente fecha os olhos um pouquinho inspira e expira e vai sentindo essa nutrição energética da respiração essa inteligência o seu corpo ali funcionando trazendo você a um novo estado desacelerando as ondas cerebrais para que você possa ficar mais no presente e que possa acessar esse imenso tesouro que está aí dentro de você tá bom então uma boa noite a todos a todas vocês um grande abraço a todos aí que mandaram mensagem Jeanne depois vai dar uma olhada aí as pessoas aqui de Recife que entraram em contato com ela para saber sobre o curso de Teta Healing sobre os atendimentos e né quem sabe a gente possa se encontrar em um dos coach próximo final de semana é em Porto Alegre é perdão é na Praia da Pipa lá no Espada Alma e na quinta-feira eu vou estar fazendo mais um webinário vocês podem encontrar como se inscrever na minha fanpage será um prazer compartilhar mais um momento com vocês aí na próxima quinta-feira às 20 horas que agora é 20 horas de Brasília mesmo em todo lugar é 20 horas já que acabou o horário de verão boa noite a todos fiquem em paz beijo beijo na alma no coração tchau